Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, a Ergo já virou uma moeda excelente para mineração Até porque podemos minerar ela com placas de 2GB Que não são muitas criptomoedas que podem isso Inclusive conseguindo rentabilizar um pouquinho Mas hoje eu vou mostrar como minerar a Ergo com a wallet da Oroi Através da Nanopool Vou mostrar também algo que muita gente está pedindo Como mudar o pagamento mínimo da Nanopool Então aqui eu estou no site da Nanopool Nós iremos minerar a criptomoeda chamada Ergo Eu vou clicar nela Aqui nós temos algumas informações interessantes Como o Pool Hash Rate que detém a Nanopool da Ergo Ela detém aí um pouquinho mais de 9TB Temos as informações dos blocos minerados nas últimas 24 horas Foram 291 blocos Inclusive aqui mostrando que são 19.646 Ergos dentro desses blocos Temos atualmente 10.427 mineradores online Com 31.106 workers, trabalhadores A cotação atual da Ergo está 10,97 dólares Aqui embaixo nós temos as configurações das pools Com SSL Port ou sem SSL Port Inclusive para quem quiser seguir a Nanopool Tem também aqui a opção de seguir eles no Twitter Basta entrar lá e seguir Então aqui em Help Center Vamos abrir uma nova página Vai em Pool Information Aqui nós temos algumas informações importantes Como a taxa da pool Vocês pagam 1% para estar utilizando a Nanopool O pagamento é feito várias vezes ao dia O esquema de pagamento é o PPLNS Paperless Chain Share Ou seja, ele pega os últimos 60 minutos de shares compartilhados E lhe paga com base nisso O algoritmo da criptomoeda Ergo é Autolicos 2 O consenso de distribuição é o Proof of Work Através da mineração por placa de vídeo O pagamento mínimo da Ergo é 5 Erg Contudo isso aí pode ser ajustado Inclusive causa muitas dúvidas aí em como ajustar isso E hoje nós iremos sanar essa pane Pode ser ajustado aí para no mínimo 1 Ergo E no máximo 1000 Ergos E um grande diferencial da criptomoeda Ergo É que ela pode ser minerada com placas de 2 GB Mas não é toda placa, viu pessoal Tem que testar aí para ver qual vai conseguir Qual vai se adaptar e qual vai de fato rentabilizar Não adianta a gente deixar uma placa minerando E não tem rentabilidade nenhuma com ela Só o desgaste do equipamento Quanto às conexões das pools Temos aqui da USA, da Europa, da Ásia, Japão ou Austrália Para mim, normalmente o ping melhor fica esse aqui Da USA Est Eu até vou entrar no prompt de comando E nós vamos dar um comando ping para vocês verem Se eu fosse utilizar especificamente Eu utilizaria o da USA A porta Eles recomendam a porta SSL Porque ela tem uma criptografia a mais E é mais segura Logo abaixo nós temos um guia De como minerar Ergo Através da Nano Pool Utilizando o Nano Miner Outra consideração importante Se você utilizar o Nano Miner Para minerar no algoritmo Autolixus Terá uma taxa adicional de 5% Não é pouca coisa, viu? Então tenham isso em mente Lembrando que o Nano Miner Ele suporta tanto a NVIDIA Quanto placas da AMD E você pode utilizar ele Tanto no Windows quanto no Linux Então para quem quer usar o HiveOS Pode utilizar o Nano Miner tranquilamente Mas vamos minerar de uma vez Então aqui Nesta aba GitHub Eu vou abrir uma nova página Antes de fazermos download do programa Eu vou entrar aqui no Nano Miner Só para vocês verem os releases dele Então olha aqui Eu até deixei separado Uma coisa que eu achei bem interessante A taxa por uso do Nano Miner É 2.5% O que não ficou tão claro Porque aqui na Pool Ele informa que a taxa adicional é 5% E aqui nos releases No site GitHub do Nano Miner Ele está falando 2.5% Subentende-se que ele está somando AMD mais a NVIDIA Para fechar os 5% Não consigo minerar com o CPU, beleza? Vou fazer o download Nós iremos utilizar a última versão do Nano Miner E vamos fazer o download deste aqui Nano Miner Windows 3.3.5 Caso você tenha a placa somente da NVIDIA Pode baixar ainda o que está com o CUDA11 Mas vamos utilizar este daqui Clica uma vez Lembrando que as vezes o antivírus ou o Chrome pode bloquear Então tem que ficar ligado E foi feito o download lá para a área de trabalho Ele vem em um arquivo compactado Então é interessante você ter um programa para descompactação Em RAR, em Zip, 7zip E assim por diante Então clica com o direito E extrair Eu vou abrir a pasta lá do Nano Miner Ele vem deste jeitão aqui Com todos estes arquivos Como nós iremos utilizar a Pool para configurar Pode deletar todos estes arquivos aqui .wini E deixar somente o config.wini Então, para facilitar, ficar melhor a visualização da pasta Lembrando que este arquivo aqui, Nano Miner Normalmente os antivírus detectam como vírus Então você terá que ou desativar o antivírus Ou adicionar este arquivo como exceção Então eu vou abrir aqui o config.wini Vou deletar tudo o que tem aqui E nós começaremos a configurar Primeira coisa, vamos lá na Pool de mineração Vamos copiar aqui, onde está escrito config.wini Este comando E vou colar lá No nosso editável Iremos adicionar mais dois comandos aqui O primeiro deles é o SortPools Igual a True Para que vai servir este comando? Eu não vou precisar estar selecionando a Pool Que tem melhor Ping O programa automaticamente vai fazer isso por mim E o outro comando É o Watchdog Igual a True Este comando vai me permitir que quando uma GPU falhar Ou der algum tipo de problema O minerador reinicie automaticamente Agora nós iremos em busca da nossa wallet Eu utilizarei a wallet da Yoroi Então eu vou clicar na Yoroi Receber Vou copiar aqui a minha wallet Vou lá no editável E vou colar ela E aqui eu vou colocar o nome da minha rig Vai ser Madness Investor W W The Windows E aqui eu vou colocar um e-mail Esse e-mail é muito importante Porque é ele que vai nos permitir mudar o pagamento mínimo da Ergo Para um Então coloque um e-mail que vocês utilizem Madness.investor Arroba gmail.com Editável configurado Clique em arquivo Salvar Nosso minerador Já está 100% configurado aqui no Windows Vou abrir o MS Afterburner Vou deixar ele aqui do lado E vou abrir o Nanominer Deixar ele posicionado aqui na lateral Notem Se conectou nas pools da Ergo Bom, como vocês podem ver O meu minerador se conectou em qual pool? Na pool da asa Isso quer dizer que o comando que eu fiz não funcionou Então eu vou fechar ele Eu vou voltar lá na pasta do Nanominer E eu vou colocar um outro comando para facilitar Já que aquele ali não deu certo Então eu vou colocar este daqui Pool 1 E vou colocar a nossa pool da Yusa Que nós vimos que tem o melhor lá Ping Arquivo Salvar Agora iremos iniciar o nosso minerador novamente Olha lá Agora se conectou primeiramente lá na pool da Yusa Bom galera Passaram-se 15 minutos Vamos dar uma olhada lá no dashboard da pool Deixa eu copiar minha carteira da Yoroi Lá na pool Aqui em address Cola E clique em search Olha aí Já apareceu o nosso minerador Madness Investor W Aqui nós temos as informações de pagamento Como eu não recebi nenhum pagamento Não tem nada ainda Dos shares A calculadora Aproximada e de rentabilidade Do meu minerador Ali em cima nós temos aqui O cálculo do hash rate corrente A média do hash rate das últimas 6 horas E logo ali abaixo tem 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas e 24 horas Não deu tempo suficiente De ter um cálculo exato Do meu minerador Porque eu recém conectei ele Faz basicamente aí Uns 17 minutos Aqui o balanço em ergo Aqui o balanço Não confirmado ainda Então o que acontece Todo saldo que eu minerar Vai cair aqui Balanço não confirmado No momento que fechar a quantidade de bloco E de shares para a mineração O saldo que fica aqui no balanço não confirmado Vai passar para o balanço Então pessoal já se passaram 37 minutos Que eu estou minerando a ergo Através da Nanopool E já deu tempo suficiente Para o nosso minerador Sincronizar com a pool Então o que eu vou fazer Agora eu vou alterar O pagamento mínimo de 5 ergo Para 1 ergo Então eu vou clicar aqui em settings Eu vou colocar aqui o e-mail Qual e-mail? O e-mail que nós colocamos lá No nosso editável do minerador Então é este daqui Eu vou copiar ele E vou colar lá E vou colocar aqui O pagamento mínimo de 1 ergo E clico em Apple Changes Configurações alteradas com sucesso Então olha aqui O pagamento mínimo Agora já é 1 ergo No HiveOS também podemos minerar ergo Através da pool da Nanopool Com a carteira da Ioroi Então nós iremos clicar aqui no farm Clicaremos em wallets Eu vou ter que adicionar aqui A minha wallet da Ioroi Porque eu não tenho ela adicionada aqui Vou clicar aqui em Wad wallet Erg Em address Vamos lá na Ioroi Receber Vou copiar a minha wallet Vou colar E vou colocar um nome Create A carteira já está adicionada Agora criaremos Um flight sheet Então vou clicar aqui em flight sheets Erg A wallet vai ser agora A wallet da Ioroi A pool Vai ser a Nanopool Primeiro começaremos Com o que tem o ping menor Então aqui Oeste Oeste Depois o da Europa E depois o da Ásia Apple Vamos utilizar o Nanominer Aqui nós temos que tomar Um certo cuidado Então aqui em dual coin Vamos lá embaixo Clica aqui Don't use dual Para não utilizar Uma segunda criptomoeda E aqui no Nanominer Vocês vão clicar aqui Em setup miner config Então aqui nós teremos Que adicionar Algumas configurações Então aqui em extra configs Aqui em e-mail Clica uma vez Vamos colocar um worker name Vai ser Madness Investor H The Hive Os E o e-mail vai ser Madness .investor Arroba Gmail .com Lembre-se Este e-mail aqui Vai ser o que te permite Mudar lá As alterações De pagamento E lembra também Que demora em média De 30 35 minutos Para sincronizar Totalmente O teu minerador Com a pool De mineração Tem mais um comando Que é interessante A gente colocar aqui O watchdog True Caso alguma GPU De falha Durante a mineração Temos condições De ela estar reiniciando Automaticamente Feito todos os comandos Vai clicar em Apple Changes Vamos escolher um nome Create Flight Sheet Então agora ele é iniciar O Flight Sheet criado Vamos no foguete Aqui ó Ergo Nano Pool O Yoroi Clica nele E aplicar Então está reportando Aqui ó No Autolicos 2 284.1 MHz Por segundo Vamos verificar Se encontrou O meu minerador Lá na nossa pool De mineração Então pessoal Já se passaram 16 minutos Em média Que eu estou minerando Com o HiveOS E já apareceu Aqui ó O Madness Investor H O nosso minerador Através do HiveOS Pode ver que O meu current Hashrate calculado Ele aumentou bastante Devido a integração Desse 283.6 MHz Que a minha rig de mineração Está fazendo E da mesma forma Que a outra Se eu quiser alterar O pagamento mínimo Eu vou em Settings Coloco o e-mail E coloco o pagamento Que eu quero colocar No caso aqui Eu vou colocar 5 agora Só para vocês verem Ó Pagamento alterado com sucesso E já alterou lá em cima Vamos colocar 1 novamente Para ficar no mínimo Beleza? Uma consideração importante Fazer pessoal Que pelo fato De adicionar o e-mail Tanto na mineração Pelo Windows Quanto pela mineração De pelo HiveOS Sempre que seu minerador Ficar offline Você será notificado Via e-mail Para facilitar Assim caso O seu minerador Dê problema Tanto a NanoPool Quanto a HeroMiner São boas pools Para a mineração Da Ergo Então qualquer uma Será uma boa escolha Ambas tem pagamento mínimo De uma Ergo E o pagamento É feito várias vezes ao dia A vantagem principal Que eu vejo ao minerar a Ergo É que ela trabalha Com as placas mais suaves Com menor consumo energético Além de também Poder minerar ela Com placas de 2 GB Então é isso pessoal Espero ter ajudado vocês Sucesso a todos E tamo junto